Era a tarde quando o sol fugia A tarde que você foi minha A tarde que te dei amor Era a tarde, a tarde quando o sol fugia A tarde, a tarde que você foi minha A tarde, a tarde que te dei amor Voei pelo céu quando ouvi que eu te quero, meu bem Diferentes vão ser as manhãs porque eu sei que te amei Levarei pelo mundo a canção que falar de nós dois Quero um beijo na flor, outro beijo na flor Teu amor Era a tarde, a tarde quando o sol fugia A tarde, a tarde que você foi minha A tarde, a tarde que te dei amor Era a tarde, a tarde quando o sol fugia A tarde, a tarde que você foi minha A tarde, a tarde que te dei amor Preparei pelo mundo a canção que falar de nós dois Quero um beijo na flor, outro beijo na flor Era a tarde, a tarde quando o sol fugia Era a tarde, a tarde que você foi minha A tarde, a tarde que te dei amor Era a tarde, a tarde quando o sol fugia A tarde, a tarde que você foi minha A tarde, a tarde que te deu amor